Você sabe o que seria uma criança com habilidades sociais? Olá, meu nome é Milena Maggiolo, eu sou psicóloga na Clínica Casulli e hoje eu vim falar um pouquinho sobre habilidades sociais na infância. Os principais contextos para o desenvolvimento das habilidades sociais são a família, a escola e os grupos de amigos. E como a infância é um período decisivo para o aprendizado dessas habilidades, o desempenho dos pais e responsáveis vai contribuir muito e vai ser muito importante para esse desenvolvimento. O termo habilidade indica a qualidade de ser habilidoso em alguma coisa e o termo social diz respeito à sociedade à qual estamos inseridos. A exposição da criança a diversas situações requer um amplo repertório de habilidades sociais e esse repertório vai contribuir muito para as relações interpessoais tanto com adultos como com crianças, os colegas, apresentando uma correlação positiva de um bom funcionamento adaptativo, como o rendimento escolar, a responsabilidade, a cooperação e a independência. As habilidades sociais, elas atuam na prevenção de problemas na infância, como o desempenho escolar. Então, vou falar um pouquinho desse contexto. Crianças com habilidades sociais mais elaboradas tendem a ter um rendimento escolar melhor. Isso pode ser explicado pelo fato das relações interpessoais serem satisfatórias dentro desse contexto escolar, tanto com os funcionários, professores e colegas de classe. E também pela instrumentalização, que a criança tem em solicitar informações, expor suas dúvidas, fazer perguntas, participar da aula e também de atividades propostas pela escola. Agora, vou falar um pouquinho sobre alguns tipos de habilidades sociais. Temos primeiro o autocontrole e expressividade emocional, que nada mais é o reconhecimento das próprias emoções, de como as crianças lidam com as suas emoções, com o seu humor e também como toleram as suas frustrações. Uma outra habilidade social é a civilidade, que são regras mínimas de uma interação social. A criança cumprimentar, fazer elogios a um coleguinha ou receber elogios também de alguém. A assertividade é um tipo de habilidade mais sofisticada e ela oferece às crianças uma forma de se adequar ao contexto que elas estão inseridas. Uma habilidade muito conhecida é a empatia, que nada mais é do que colocar-se no lugar do outro. Então é importante as crianças também terem conhecimento dessa habilidade social. Outra habilidade muito importante na infância é o fazer amizades, que além de ser uma fonte de autoconhecimento e aprendizagem, é uma troca também com os colegas. Temos também a solução de problemas interpessoais, que na infância é como seria solucionar a decisão de um jogo, como evitar uma briga, como lidar com brincadeiras inadequadas. E por último, as habilidades acadêmicas, que se destaca por influenciar de maneira positiva o rendimento escolar, conforme eu já dei no exemplo anterior. Então fica claro que quando a criança se socializa, ela passa a obter novas informações sobre o ambiente em que ela pertence e sobre as pessoas que também estão ao seu redor. Além disso, as habilidades sociais visam a melhora na saúde emocional e também a melhora da qualidade de vida. Qualquer dúvida ou sugestões, podem deixar nos comentários. E até breve! Tchau! 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 Tchau!